Galera, agora vai aparecer o personagem na tela. E se você souber quem é, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo qual é o nome desse personagem. Se você fizer esses três passos certinhos, eu vou deixar um amei no seu comentário, beleza? Agora bora pro vídeo! Eita, será que eu escutei demais? Olha o que bate na minha porta. Ai meu Deus, o cubo viajou. Quem pode ser? Meu Deus, que barulho é esse? Ai caramba, pera, 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 pera. Ai pra mim descer lá, se eu só tiver com todos os meus equipamentos, vai que é um monstro. Ai caramba, calma, calma, calma. Credo, o que que é isso? Pera. Quem tá aí? Sou eu. Atrás de você! Rafa, você tá maluco, mano? Você é louco? O que que você tá fazendo? Nada, eu vim aqui pra desistar, deu vontade. Meu Deus, eu quase morri do coração agora, Rafa. Ah, para, nem fui os fãs, não sei de nada. Não pode fazer essas coisas, eu tenho problema de coração. Tem apneia? O que que é apneia? A apneia é a doença do sono, é quem eu acho que... Ah, apneia do sono, verdade! Você tá louco, não tem apneia não, na verdade não tem nada, eu tô só de drama mesmo. Mas... Não, cara, é que você tem cara sabe do quê? Do quê? De assustada. É porque eu vivo assustada mesmo, me assustou muito fácil, viu? Por que você tá com a espada? E eu também. Ah, é porque eu tô com a espada, é por causa que eu pensei que era um monstro que tava batendo na minha porta, né? Eu me equipei todinho, ó, coloquei até meu sete aqui, ó. Ah, eu coloquei uma espada na mão, porque se você me atacasse, eu ia atacar você também. Ah, tá. Mas o que que você ia fazer na minha casa, Rafa? Ah, então, eu vim aqui porque eu vi uns negócios estranhos na sua casa, sei lá, meio estranho, bizarro. Ah, não, isso aqui é meu parkour, não é coisa estranha não, você tá... Não, o negócio ali atrás da casa, sei lá, que você comprou aí, oxe, sei lá. Atrás? A minha piscina? Não, não, tem uns poços ali. Poço? Atrás da minha casa? É, tipo aqueles poços do desejo, sabe? Não... Três poços do lado da minha... Não, 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 não. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu só vou completar isso aqui, né, porque eu ainda não completei hoje. Uau! Caramba. Você tem que deixar mais difícil isso aqui, Maran. É, eu vou... Eu tô aprimorando, né, porque eu ainda sou novata no parkour. Mas... Aonde que estão esses poços, Rafa? Ué, aqui atrás de casa, ué. Ah, é... Antes disso, só pegar uma armadura aqui, cara, porque eu levei aqui. É, é bom mesmo, viu, pequeno. Oxi! O que que é isso? Vai ter que tentar me atacar aí, né? O que? Ué! Eu não sei o que que é isso, não, Rafa. Ah, para de mentir, você colocou esse negócio aí, oxi. Juro pra você, de dedinho, que eu não coloquei nada. Pera, pera. Eu acho que eu já sei. Foi o Gobo. Ah, será? Ele tá muito bravo com você, viu, Rafa? É que eu não te contei, né? Por que eu contei ele? Então, né, ele tava... Eu tava lá na casa dele, né, esses dias. Aí a gente encontrou o celular, né? Aí, lógico que eu não ia falar que foi eu que botei o celular, não. Eu tinha que botar a culpa em alguém. Aí, né? Você falou de mim? Foi, falei que foi você que pegou. Eu te ajudei, eu escondi o que você tinha falado. Mas, Rafa, você tem que entender que não tinha ninguém pra me defender lá. Não! Ele ia ficar muito bravo comigo, Rafa. Sério, me desculpa, por favor. Quando ele voltar... Não, Rafa, levanta, mano. Não, levanta. Quando ele voltar, eu vou esclarecer tudo, viu? Pode deixar que eu vou falar pra ele que foi eu que peguei. Não, eu tô bravo com você, mano. Ah, não, não fica bravo comigo, não. Pera, eu já sei. Você vai ficar bravo agora com outra pessoa. Eu vou te contar o que o Gobo fez. Ai, cachorro. Quanto cachorro tem aqui? É, tem vários cachorros. Acho que os cachorros do Gobo estão presos. Mas, então. Tinha um burrinho aqui que... Ah, eu? Não! Como assim você? Rafa! Tinha um burrinho aqui e o Kobo colocou o nome dele de Rafa. Rafinha. Tá me tirando, né? Juro pra você. Pode ficar bravo com o Kobo agora. Agora que já passou a raiva contra mim... Vocês estão me tirando, né, velho? Não, Rafa. Não, não estamos não. Vocês estão zoando que vocês me fizeram uma homenagem dessa, cara. Eu vou chorar. Peraí, você entendeu como... Ai, meu Deus. Está tudo errado. Não, não, não. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Vamos vir aqui, ó. Vamos vir aqui. Vamos ver o que é isso daqui. Porque eu realmente não sei o que é isso, Rafa. Eu continuo achando que foi o Kobo que colocou isso aqui no meu mundo. Ah, você acha que o Kobo ia fazer três? Pera. Meu Deus do céu. É um poço de slime, velho. Só se for slime do seu ser, porque é assim isso aí. Não, é verde. Todo mundo está vendo verde. É cinza, cara. Né, galera? Vocês estão vendo verde, né? Pelo amor de Deus. Não fala que eu sou daltônica. Eu estou vendo verde aqui, ó. Mano, eu não sou daltônico, cara. É impossível, mano. É verde, Rafa. Juro pra você. É verde. Não, é verde. É cinza. Pera, tem lava e tem água. Será que é pra gente cair lá dentro? Isso aqui é mostarda. Nossa, Rafa, realmente acho que você tá bem louco das ideias. Ai! Isso, pega fogo. Aqui, ó. Já vai, aproveita aqui, ó. Já, né? Não, caralho! Meu Deus do céu. O Rafa caiu lá embaixo. Caramba, galera. E agora? Eu acho que eu vou precisar descer lá pra ajudar ele. Ai! Rafa, 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 Rafa. Tá fogado, tá fogado. Levanta, levanta. Caramba, caramba, calma, calma, calma. Olha o sangue. Ai, meu Deus. Pera, tira o capacete. Deixa eu ver se a sua cabeça mesmo tá sangrando. Ai, olha aqui. Eu até criei uma cara nova embaixo, ó. É não, Rafa. É não, Rafa. Olha a cara nova que desceu. Meu Deus do céu. A metade da sua cabeça ficou lá dentro. Só tem a metade da cabeça, né, Rafa? A metade da cabeça. A metade da cabeça. A metade da cabeça. Ai, tranquilo, né? Não tem problema, não. Coloca o capacete de novo. Isso, ótimo. Depois eu vou procurar a raiz da sua cabeça aqui. Ficou perdida aí dentro. Pera. Oxê. O que é aquilo aí na frente? Tem uns três se mexendo. Ah, você tá me trolando, né? Você tá me trolando, cara. Eu não. Olha só. Você tem cachorro lá dentro? Parece, né? Você tá escutando os latidos? Será que tem algum cachorro lá dentro? Meu Deus, deve ter cachorro, cara. Nossa. Meu Deus do céu. Pera, não, vai dar certo, vai dar certo. Calma. Eu acho que a gente vai ter que entrar lá dentro, Rafa. Eu não vou entrar, não. Vai lá. Eu já desci primeiro, você me jogou. Vai. Ai, para, para, Rafa. Para. Para. Ai, caramba, eles atacam, eles atacam. Ei, cara, tá acontecendo aí? Ai, meu Deus, eles atacam. Me ajuda, Rafa. Me ajuda. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, caramba, ai, caramba. Pera. Pera, pera, pera. Tô morrendo, tô morrendo. Ai. Ai, cara, eles renascem. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Como que a gente sai? Meu Deus, meu Deus. Como sai daqui? Como sai daqui, Rafa? Vê se tem alguma coisa no seu inventário. Ah, tem um botão. Tem um botão, tem um botão. Acho que eu já sei. Coloca aqui nesse negócio aqui, ó. Ah. Eu já vi isso antes. Ai, caramba. Caraca, quase. Eles renascem, eu acho, hein. Eu acho que a gente acabou desmaiando vários animatronics, Rafa. Ai, cara, não vou voltar lá não, mano. Ai. Mas e se a gente tiver que, sei lá, salvar de novo algum outro poço? Por que salvar? Não sei. Pera, eu já sei, Rafa. Sempre quando acontece essas coisas no meu mundo, sempre tem um lugar que tem coisa boa e a gente já entrou num lugar que tem a coisa ruim. Então eu acho que agora a gente pode acertar outra coisa boa. Vai que tem prêmios pra gente. Então é 50 e 50, né? É 50 e 50. Ó, eu acho que o que tem coisa boa é o da lava, hein. É o da lava? Não. Se a gente cair nessa lava, a gente vai morrer, Rafa. Não vai não, cara. Eu acho que vai. Aí, ó. Não, eu acho que é na água. Eu acho que é na água. Bora. Eu vou contar até 3 a gente pulou. 1, 2, 3 e... Não! Caramba, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu pudei, pudei. Rafa. As aparelhas enganam, Rafa. Eu falei pra você que eu falei. As aparelhas enganaram, Rafa. Olha a minha perna queimada aqui. Rafa. Olha a minha cara. Rafa, meu Deus do céu. Olha as minhas perninhas. Olha a minha perninha. Olha a minha cara queimada. Olha só. Olha a minha cara queimada. Eu acho que eu virei, sei lá. Aqui, torrou a minha calça. Um pedaço de pau queimado. Eu acho que eu virei um pedaço de pau queimado. A minha calça torrou. Olha aqui. É verdade. Tá meia torrada mesmo. Mas, Rafa, agora sim, mano. Se a gente já se ferrou... Não. O lugar da lava deve ter coisa boa. Certeza, certeza. Não, não vai ter coisa boa porque a gente vai se queimar na lada da decida, então. Eu acho que não. Talvez lá embaixo baixe tem outra coisa. Mas a gente vai queimar aqui, cara. Ah, você tem certeza? Pera, a gente precisa de uma cobaye. Então vai. Não! Não! Vai! Vai! Tá vivo, Rafa? Vai que saber? Eu também vou logo. Vai que tem coisa boa lá embaixo. Viu? Rafa, eu falei pra você que tinha coisa boa. Que bagaça é essa, velho? O que é isso? Diamante, me passa, me passa, me passa, me passa. Ah, filha da mãe. Olha só como eu fiquei aqui, meu modelito. Eu quero isso daí. É... Não. Eu me queimei mais que você, eu mereço. Tô bonita, não tô? Fala aí. Não. Você roubou. Ah, para de invejar, Rafa. E como que a gente vai... Isso aí. Ih, ih, ih. Ih, e agora, Rafa? Acho que... Ih, e agora? Ih, já era. Será que a gente ficou preso aqui para sempre? Provavelmente sim, Cap, porque não tem como sair, não. Você não tem nenhuma picareta aí para a gente subir? Ah, não tenho. Deixa eu ver se eu acho. Espera aí. Caramba. Você tem certeza que dentro daquele baú não tinha algum botão que você pegou aí no seu inventário sem querer? Ah, e parece que não. Calma aí. Não é possível que a gente teve tanto azar. Os aviões estão passando lá em cima. Não, cara, acho que não tem nada, mano. Não olhei ele de novo, não dei nada. Deixa eu ver. Ah, tem um botão aqui, Rafa. É porque ele só parece para as pessoas inteligentes. Adeus. Mas você olhou lá duas vezes. Ah, não sei. Eu sei que o botão apareceu lá do nada, Rafa. E olha só o meu modelinho. Eu ganhei uma armadura nova. Então, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e vou ficar aqui, tá? Beleza. Na minha casa? É, eu dormi aqui. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, Rafa. Pode ficar na minha casa, porque você tem medo de ficar sozinho. Eu vou dormir lá em cima, beleza? Caramba, galera. Que dia que foi hoje, hein? Agora eu vou me preparar para descansar.